Vamos curtir, comentar. Eu sou a Maria Flourartes e vamos aos fatos! Macarrão Uma colher de sal Esperar cozinhar. Você vai precisar de cebola, alho e uma beterraba. Esse macarrão é diferenciado dos demais, tá? Pelos temperos que eu vou pôr. Mas o que tem, Maria, de diferente? Vou pôr beterraba, só isso, ralada. Meninas, você quer aparecer na abertura do meu vídeo? Manda um vídeo pra mim, você que tem meu WhatsApp, ok? Se você não tiver, também, você pode falar aí no seu vídeo que quer aparecer aqui, eu coloco você também, tá? Faça como a Maria Flourartes fez, no canal da Maria Pimbedo. Fiquei a cebola, agora vamos lá, meninas. O macarrão vai ficar colorido. Meninas, faça um vídeo de... Dá uma chamada pro seu canal e manda pra mim, tá? Faça uma chamada pras pessoas e no seu canal. E vamos aos fatos. Curtir, comentar, compartilhar, ok? Vou colocar um pouquinho de sal. Tempero, fica a gosto, meninas. Aqui eu vou deixar ele dar uma cozinhadinha. Porque a cenoura, a beterraba é meia dura, né? Mas aqui ela tá bem raladinha. Tanto isso, o macarrão tá novo. Vamos, meninas. O macarrão já cozinhou. De volta da panela. Agora, lá vamos nós colocar aqui. Um macarrão colorido, meninas. Com beterraba. Hoje eu não coloquei cenoura. Deixei bem pra pegar aqui, ó. A cor. Meninas, eu vou deixar o link da Shopee embaixo, ok? Se você quiser dar uma olhadinha lá, fica à vontade. Lá tem produtos variados, muito maravilhoso. E a sua encomenda chega rapidinho. Olha só. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de creme de leite, pra dar mais uma incrementada. Mas não é necessário, tá, menina? Mexendo novamente. No lugar do creme de leite, você pode pôr azeite, ok? E ficando assim, né? Se você gostou, é só curtir, comentar. Precisa mexer bem pra pegar bem a cor. Não esquece de curtir, menina. O principal do vídeo, dos conteúdos da gente, é curtir. Se você não curtir, não adianta nada. O YouTube não aceita, porque ele prefere curtir do que um comentário, certo? O comentário é bem-vindo. A curtida é melhor ainda, porque o patrão gosta da curtida. Se você tá assistindo o vídeo e não tá curtindo, não tá adiantando de nada, ok, meninas? E fui. Tchau, tchau.